Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar de uma HQ, a melhor HQ que eu li esse ano, uma HQ extraordinária, Monsters, publicada pela leitura Pixel, esse seu primeiro volume do Super Tarno, saiu lá fora pela Image, então eu já estava esperando algo bom, mas me surpreendeu demais, eu peguei esse HQ numa troca do Scooby e achei que valeu demais a pena, eu estava em dúvida, eu até tinha visto para comprar na Amazon, está até em oferta, vou deixar o link para quem quiser comprar, e aí eu fiquei em dúvida se eu comprava ou não, se realmente ia ser bom ou não, mas a história me surpreendeu em diversos pontos, primeiramente a Sana Takeda e a Major Liu, elas tiveram uma combinação assim perfeita entre história e arte, a história combina muito com a arte, a arte me encantou em diversos pontos, ao mesmo tempo que é sutil, é uma coisa forte, é algo que faz você querer ler mais, e foi uma união perfeita. Aqui a gente tem uma história, uma guerra entre humanos, lacânicos, e então nessa guerra, como em toda guerra, a gente acaba tendo bastante sobreviventes que tem traumas, a gente tem uma garotinha, ela não é humana, ela não tem um braço e ela está sendo escravizada, e ela é levada para um leilão, e nesse leilão uma bruxa chega lá e acaba levando algumas pessoas que estavam para esse leilão, e acaba levando todos embora, ela meio que vai fazer esse experimento com essas pessoas, com esses sacânicos que ela pegou, então ela é meio que vilã, só que essa protagonista nossa que está sendo escravizada, a Maika, ela tem um motivo para estar lá, ela quer descobrir alguma coisa com essa bruxa nesse lugar para onde ela foi levada, e aí então a gente acaba meio que entrando na história, a gente conhece um outro protagonista, uma raposinha, que eu achei extremamente fofo, é a parte gostosa da história, temos um gato também, que meio que ajuda a Maika a se livrar ou entrar em encrencas, e é muito interessante o desenvolvimento dessa história, gente, é uma história assim, com um mundo fantástico, como foi desenhada a história, como eles criaram esse universo, a história se passa num mundo paralelo, meio que ali na Ásia, no passado, e a gente então tem um mundo matriacal, onde a gente tem muitas personagens femininas, não só protagonistas, como antagonistas, e a gente vê essas personagens femininas muito bem desenvolvidas, elas são fortes, elas sabem o que elas querem, cada uma com sua personalidade, algumas malvadas, algumas boas, e a gente também está descobrindo um pouquinho mais sobre cada personagem, e a história termina de uma maneira que você quer ler mais, não é uma HQ que você se lê rápido, são seis capítulos, eu levei um tempo para ler, algumas partes eu tive que reler, para entender bem certinho a história, então, é assim, é uma HQ que você se apaixona desde as primeiras páginas. Enfim, essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu não sei se vocês estão lendo ou pretendem ler essa HQ, deixa aqui nos comentários. comentários, eu já postei algumas fotos no grupo Leitura Mania e no Instagram, se vocês já estão no grupo ou seguem no Instagram, eu vi que muitas pessoas comentaram lá, falando que já leram, que gostaram muito da história, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Beijos, até mais, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri